Olha só gente, corpo de homem encontrado em um matagal na zona sudeste. Familiares contaram que ele estava envolvido com más companhias. Ah, é o que dá. Mamãe pede, papai pede, mamãe reza, papai reza e às vezes o filho teimoso não quer escutar. A primeira coisa que o Teimo Luzão diz é assim, mamãe deixa eu viver minha vida, rapaz. Vai viver sua vida, deixa eu viver minha vida. Na hora que precisa sabe chamar mamãe. Francisco Filho, tem mais detalhes, quem espalha para geral é o Rafael. Vai Rafinha. Olha só, por volta do meio dia um corpo foi encontrado no bairro Deus Quer, na região sudeste de Teresina, no Grande Dirceu. A perícia foi até o local para fazer os procedimentos legais e identificar esse corpo. Nós viemos até aqui, o Instituto de Medicina Legal, no bairro Saci, na zona sul, e confirmamos que a vítima é o jovem de 19 anos de idade, identificado como Gabriel Siqueira Alves Ribeiro. Ele estaria completando 20 anos no próximo dia 15 de janeiro. Nossa equipe conversou com a tia dele, que não quis mostrar o seu rosto, mas ela confirmou. Ela disse, olha Francisco, o Gabriel era uma pessoa problemática. Desde cedo a mãe dele lutava para que ele não se envolvesse com pessoas erradas. A mãe dele já é falecida, faleceu em 2015. O pai o abandonou e ele estava morando com familiares na região do Dirceu, mas preferiu ir para a zona rural do Dirceu, lá na região da Taboca do Pau Ferrado. Mas foi encontrado aí com traumatismo crâniano, cerca de pancadas na cabeça, lá no Deus Quer. A tia também disse que ele era usuário de entorpecentes, nunca ouviu falar que havia sido preso por conta de roubos, mas que andava realmente com pessoas erradas. Domingo ele sumiu, lá da casa onde ele morava, na Taboca. O Pau Ferrado. É. Ele morava com quem lá? A gente não sabe. Apesar de um rapaz novo, ele saiu de casa e não quis mais saber da família. É. Seria assim uma revolta ter perdido a mãe? Não, é porque ele sempre gostou de andar no mundo com gente ruim, pessoas ruins. A gente dava muito conselho, mas ele não queria. Aí fazer o que, né? Ele era usuário assim de entorpecentes, gostando. Tomava maconha. Isso. Mas tranquilo, nunca mexeu com nada que era dos outros, só mesmo era viciante. Eu, assim, eu nunca fiquei sabendo, né, que ele mexia nas coisas dos outros, não. Ele foi encontrado lá no Deus Quer. Foi no Matagal, do lado do recanto dos pássaros. O legista já deu laudo, o que teria acontecido? Aqui diz que... Traumatismo crâniano. Ele teria recebido uma pancada na cabeça. Foi, deram uma paulada na cabeça dele. E a senhora tia, e cadê a família do pai? Ah, a família do pai, não quer saber, não. Quer saber dele, não. Aí só tem eu mesmo e a minha mãe, né? Mas, infelizmente, essas coisas só acontecem, só pegam a gente de surpresa. A senhora imaginava que o fim do Gabriel seria assim? Um rapaz novo, até bonito. Assim, eu imaginava porque quando a gente não obedece, já que a gente não tem mãe, nem pai, e aí se a gente não obedece a tia que está lutando e a avó, o fim é esse. A gente tem que obedecer as pessoas que querem o bem da gente, mas fazer o quê, né? Se ele escolheu essa vida, então ele teve o castigo que ele mereceu. Ah, a família de vocês mora em outro, é no de Seu também, na região do Grande Seu? É. Na região, e ele estaria lá no Tabaco do Pau Ferrado morando... Com esses amigos aí, né? Diz que é amigo dele, que tirou a própria vida dele.